Olá, aqui é Juliana Andrade, jornalista da Genial para o Minuto do Investidor. Mercados tem dia negativo com perspectivas duras sobre a política monetária dos Estados Unidos. Após a decisão do FONC de aumentar o juro da economia norte-americana em 0,5 ponto percentual, dentro do esperado, o que desanimou os investidores foi o comunicado do Fed, citando a possibilidade de manter a taxa alta por um longo tempo. Na Europa, o Banco Central da Inglaterra e o Banco Central Europeu elevaram seus juros em 0,5 ponto percentual, dentro da expectativa. No Brasil, o mercado viu com bons olhos as falas de Haddad sobre responsabilidade social atrelada à fiscal. O futuro ministro da Economia também disse que já tem os nomes para o comando das secretarias da Receita e do Tesouro. Ainda na seara política, a presidente do STF, Rosa Weber, votou contra a constitucionalidade do orçamento secreto, o que dificulta o andamento da PEC da transição.